Desafio estabelece a conexão com o dispositivo, 5 estágios, 7.000 XP que você vai ganhar, não esqueça, vem em loja de Fortnite antes aqui ó E usa o código GabrielGF na loja, eu vou ficar muito feliz, como uma forma de retribuir ajuda nos desafios, eu fico muito feliz Isso me ajuda demais, que Deus abençoe todo mundo que tá me apanhando, beleza? Simbora, eu vou ensinar vocês a como fazer esse desafio, então bora pra partida e bora lá Bom galera, eu tô aqui dentro da partida, quando você clica no nome do desafio ele mostra vários locais, então você vai escolher esse local aqui tá? Do lado dos altários embaralhados, a gente vai cair lá e simbora completar Lembrando que esse desafio aqui são 5 estágios, 4 estágios você completa nesse local que eu marquei E um estágio você completa, se eu não me engano, naquela estátua lá da frente, aquela estátua de pedra lá, beleza? Mas bom, antes da gente fazer esse desafio, só vou falar um negócio pra vocês Eu tenho um canal de realidade virtual, se chama Gabriel Velho, dá uma passada aí na descrição que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Tamo junto, simbora e vamo lá manos Bom, tamo caindo aqui, tem muita gente caindo aqui, eu acho que eu não vou conseguir fazer nessa partida O desafio ele é muito fácil, só que o problema é a galera Então, é foda né? Bom, completou aqui a primeira, você vai vir e vai seguir reto pra cá A gente vai ter que pegar 3 locais aqui na frente Aqui ó, deixa eu ver aqui ó Um local Aqui ó Dois locais E o terceiro local fica aqui na frente Beleza Agora a gente vai vir aqui E vai clicar nesse local aqui A gente vai vir e vai coletar o fragmento Uh, consegui completar nessa partida Let's go, Pog Vamo que vamo Tá lá velho Ó, agora A gente vai ter que sintonizar o fragmento da relíquia Pra sintonizar o fragmento da relíquia A gente vai lá na estátua que eu falei pra vocês Fica bem aqui Eu acho que eu vou entrar numa outra partida Então, partiu, vamo lá Aqui galera, agora pra finalizar com chave de ouro Quando você clica no nome do desafio no último estágio Sintoniza o fragmento da relíquia Ele mostra esse local aqui ó Só você marcar aqui E pegar o último local aí Vamo completar Então deixa o like aí Favo, ajuda pra caramba Vamo lá Boa galera, tô chegando aqui Se eu não me engano aí embaixo dessa pedra Pra gente já pegar e completar o desafio Esse cara também vai completar o desafio junto comigo Se eu não me engano Uhum Aqui ó Viu pra cá Completou o desafio tranquilamente Bom, perfeito Deixa o like aí pra todo mundo Se inscreve no canal Ativa o sininho se possível Usa o código GabrielGF na loja Eu vou ficar muito feliz Isso me ajuda demais Que Deus me encerrou o mundo Que me apoia aí na loja E... Agora clica aí no vídeo Que tá aparecendo na direita embaixo Meu vídeo de retário virtual Beleza? Clica aí na direita embaixo E da tela Assiste aí meu vídeo de retário virtual Do canal GabrielVR Que eu super recomendo Eu tamo junto Eu nos vemos depois Fique com Deus Até o próximo vídeo E falou E aí